Pelo direito de sair das ruas, tá marchando pelo direito de falar o que a gente quiser, do que a gente achar ruim e ter o direito de tomar as ruas pra isso. E por isso que a gente fala não à violência policial. Por isso que a gente tá em luta contra a agressão da PM, que não aconteceu só na marcha da maconha, que não aconteceu só na marcha da liberdade, mas que acontece todos os dias com o movimento social que vai pra rua e esse movimento social tá aqui, com todas as suas pautas. Defendendo a legalização da maconha, defendendo a legalização do aborto e o movimento feminista, defendendo o código florestal contra os assassinos das nossas florestas, defendendo a bicicletada, defendendo todas as nossas marchas juntas, que por ela a gente vai construir a liberdade. E agora dando um pouco dos informes pra vocês de como seguirá nosso ato, a gente vai sair em 10 minutos e vai se concentrar aqui na Paulista, aqui na frente, vai andar até o final da Paulista, ali na Consolação. Ali na Consolação faremos uma leitura do manifesto do movimento pra todo mundo que conhece, que tá aqui, mas também pra divulgar pra fora, pra aqueles que não eram ainda, quais são os nossos princípios, princípios, que a gente é contra a violência policial e pela regulamentação das armas não letais pelos movimentos sociais. E o ato para na Consolação e volta até a Praça Oswaldo Cruz, ali na frente do Shopping Paulista, onde a gente se reúne de novo e debate as nossas questões. Lembrando do calendário, no próximo período, dia 26 agora, tem a Parada Gay, que estão... a Parada Gay, o movimento LGBT aqui representado, estará todo mundo aqui na Paulista também, pra mostrar que todos nós estamos aí construindo a nossa sexualidade. No dia... 30! Caminhada lésbica no sábado e, no dia 30, tem a audiência pública, muito importante pra todas aquelas e aqueles que construem essa marcha, audiência pública sobre a regulamentação das armas letais, usada com os movimentos sociais, então a gente tem que estar lá, fazer pressão pra que a nossa marcha tenha vitória. E no dia 2 de julho, a então legalizada Marcha da Maconha, que vai sair... E no dia 3 de julho, a gente tem que estar lá, o que a gente quiser, porque a gente tem que ser rindo. E a Comissão de Segurança, por favor, se posicionar ali na frente do ato, pra gente garantir um ato pacífico, pra gente fazer o nosso cordão de isolamento, pra polícia não chegar no nosso ato, porque é a gente que mantém a integridade de todos nós, e a gente que constrói esse ato. Vamos ali, galera! Vem lá! Aplausos